Rigoni bem pela direita, levantou para a área, para Eder, tocou de cabeça, gol! Gol do São Paulo! Eder abre o placar para o Tricolor contra a Chapecoense no Murumbi! Cruzamento de Rigoni na medida, Eder subiu, tocou de cabeça no canto direito do goleiro da Chapecoense, sem nenhuma chance de defesa!